Depois de touro, temos a casa de gêmeos que estava vazia, misteriosa, ninguém sabe onde foi parar, ninguém sabe onde foi parar o cavaleiro de gêmeos, é o mestre, é óbvio, eu não sei porque ele tentou fingir, mas quem será o mestre, é o cavaleiro que não está lá, cara, esse é o signo que corresponde à realidade, menino é tudo, mas é uma luta legal, cara, porque eles só ganham porque o xírio está cego, eles passam porque o xírio está cego, o xírio meio que ganha, mais ou menos, acho que é meia vitória, dá para dar um ponto cinco para ele, foi igualzinho ao Debaran, ele foi lá, atravessou com a corrente, sem querer, puxou o rosário, aliás, parabéns cavaleiros de bronze, vocês parecem estudantes faltando uma semana para a prova, exato, cara, da base da porrada, quem foi humilhado foi o Hiroga, que não só toma um golpe, ao invés de ir para outra dimensão, tem que ser salvo pelo mestre para cair na casa de Libra, onde ele fala, ô mestre, então o senhor vai me ajudar ali? Não, vou te congelar aqui. Só que aí que tá, é outra coisa que não faz nenhum sentido, porque é explicado que as doze casas têm uma magia que você não consegue atravessar. Se a gente for ficar falando nisso, vai ficar aqui. O Cassius burlou isso também, né? É, pera, antes de tudo, eu comentei uma coisa aqui, nessa, quando ele é salvo pelo cavaleiro de aquário, que só é mestre dele no mangá, porque no anime, ele é o mestre de meu mestre, que o mestre do Hiroga é um cavaleiro de cristal. Depois esquece, depois foda-se. Tipo, eu nem te conheço, mas eu me preocupo pra caralho com você. Eu gosto muito que o staff do anime... Meu brother. Não, o staff do anime fala, pô, a gente tem que criar personagem novo, quem que não tem mestre aí? Ah, o Hiroga não tem mestre, ah, vamos criar o mestre pra ele. E agora, apareceu o mestre dele? Fala que era o mestre do mestre, foda-se, você é criança. O pai aqui fica muito engraçado, é o mestre do meu mestre. Não, porque o Hiroga tem toda a reverência por ele, fala, ah, é super dramático, então, é a primeira vez que você conhece o cara, velho. Não, eles quebraram um clima ali total. É, não, é completamente destruído. No mangá é lindo, no mangá você fala, ah, pô, nossa, que dramático, o mestre dele e tal, mas no anime, foda-se. Enfim, o... E o Kurumada dá uma lastrada nisso depois, né? Porque quando acaba as doze casas, no mangá, tem os guerreiros azuis. É verdade. Fala, você poderia usar isso? Aí tava aqui, né? Mas, enquanto o Hiroga tá lá sendo um picolé, porque ele fica de molho por um bom tempinho.